Fala, aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar o nosso modo Carreira Manager. Pessoal, olha só que calendário legal que a gente vai ter pela frente. A gente está em primeiro na liga, a gente tem Real Madrid e tem Barcelona ali no cangote, né? Só esperando um tropeço para tentar chegar. E olha que sequência que a gente tem. Nada mais ou nada menos que Barcelona e Real Madrid, um atrás do outro. Que legal, né? Se a gente perder esses dois jogos, por exemplo, o campeonato se complica. Só que se a gente ganhar também, a gente basicamente dá uma disparada legal ali, né? Nessa reta final para o título. Então esperamos que a opção 2 seja melhor, né? Que é ganhar dos caras. Olha só, vamos de time titular aqui. O Xó está um pouco cansado que ele participou no último jogo. Vou colocar aqui o Marte Moreno pelo lado direito. De resto, não tem muito o que mexer. O Amio vai ter que sair também, porque eu usei os laterais titulares na última partida, né? Vou deixar o Olson e o Potter. Então é um time titular. Fone com dois caras aí que não são, né? Das laterais aí, mas já foram titulares. E o Marte Moreno ali também acho que não vai comprometer no ataque, não. De resto, mesma coisa. Já vamos direto aqui para a primeira partida. Lembrando que estou fazendo também o modo carreira no Brasileirão com o Havaí, com o Pet, nos jogadores atualizados, né? Dá uma olhada aqui na descrição, é o primeiro link. Vamos embora para cima do Barça. Está aí, estádio Libertador, estamos em casa. Caldeirão para cima do Barcelona, debaixo de muita chuva. Mas a gente tem que ir para cima, mano. Não dá para escolher clima, não dá para escolher nada. É a hora da verdade, cara. A gente vem fazendo uma bela campanha. Campanha aí para alguns inacreditável, né? Pelo time do Zaragoza, mas quem está vendo aí a série sabe que estamos com três formações muito boas, né? Time A, B e C. E não é por acaso que a gente está em primeiro, não. Só perdemos dois jogos. E vamos em busca nessa reta final aí, encaminhar o nosso título. Vamos embora. Vamos, vamos. Linda, mano. Ah, Jesus, não atrapalha não, velho. Marte Moreno. Boa bola. Pombo, já passou. Devolveu no Bell. Vamos, Bell lá em cima. Lindo o toque. Walker para fazer, garoto. Bateu. Quando ele defendeu, pombo. Ah, não era para dominar. Tentei ajeitar, velho. Vamos, tem cruzamento. Kiles passou pela bola. Moraes. Calma, vem chegando o Barcelona, o toque de bola. Denis Suárez. Perdeu a chance claríssima, velho. Boa, Olson. Pombo. Tocou no meio. Bell, é o artilheiro. Já girou. Fez ali a graça dele. O toque era no caminho. Ele jogou para trás. Marte Moreno, boa. Vamos lá, Potter. Vamos lá, mano. Vem partindo. Levou vantagem. O cruzamento fechado demais. Um goleirão entregou. Bell para fazer, Bell. Vamos, Moraes. Vamos. Impressiona, pombo. Toque mais atrás. Moraes saiu para acabar com a festa. Não conseguiu. Jair. Neymar, bem, bem o Potter. Já arma o contra-ataque. Vamos, Walker. Vamos, Walker. Para cima deles, mano. Passou bem. É só devolver no Caminha. Vamos, Caminha. Para bater. Para fora. Um goleirão está afim de entregar a rapadura, Bell. Para fazer, garoto. Mano, o Ter Stegen está de sacanagem, cara. O cara deu dois gols, velho. Literalmente, ele deu dois gols. O outro foi até mais mérito do Bell. Mas esse aí, mano. Meu Deus, cara. O que o cara está fazendo, velho? O cara basicamente acabou com qualquer chance do Barcelona brigar aí nesse final de campeonato. Onde vai chegar no Barcelona? Icardi. Puxou. Tentou jogar no espaço vazio. Bateu para o gol. Medel. Boa, Walker. Vamos embora, velho. Olson. Vamos, Olson. Linda, linda a bola. Bell. O time vem tocando bonito. Vamos lá, Pombo. No cruzamento. Quem sobe? O Walker no rebote. Ela saiu, velho. O time está pressionando muito. Olha, se liga isso. O Walker subiu. Ela pegou na trave. E aí ele dominou. Ela deu uma escapada, mano. Boa, Aquiles. Boa. Vamos, linda. Jair. Já toca na frente. Bell. Vamos, Bell. Vamos, Bell. Que abertura. O Walker pode fazer mais um, garoto. Pode fazer mais um. Era para bater de pé direito. Potter. Aí complica. Na velocidade complica. Vai partindo Neymar. Vai tentando forçar o cruzamento. Para fora, Denis Soares. Moraes na marcação. Não acha nada, Medel. Está aí, filho de papo. 4 a 0. Sacode para cima do Barcelona, hein, mano. Atropelamos, cara. O time não está brincando, não, velho. O time não está de brincadeira, cara. Até o Moraes fez gol. O cara não tinha um gol na temporada. Olha, bora aparecer a chance. Ele só empurrou. O que é isso? Ter Stegen ajudou muito também, né? Mas a gente dominou o time do Barcelona. Tiveram apenas dois chutes no gol. Perderam o gol também, né? Porque chegaram algumas ali que dava para fazer. Eles acabaram chutando para fora. Melhor em campo. Bel. 9.5. Olha só, pessoal. Agora temos praticamente uma final antecipada. O time do Real Madrid aí, ó. Tem cinco pontos de diferença para a gente. Se ganharmos essa partida, a gente vai simplesmente para oito de diferença. Então aí vai complicar muito. Faltam poucas rodadas, né? É praticamente selar o título aqui, mano. Se a gente ganhar esse jogo, pelo histórico que a gente tem só duas derrotas no campeonato, a gente já praticamente vai ser campeão aqui. Esse é o jogo do tudo ou nada, cara. O cara tem que ganhar de qualquer jeito para tentar diminuir o empate. Não é ruim também, mas vamos em busca sempre da vitória. Vamos de time B. E como eu troquei os laterais, eu vou usar o terceiro lateral aqui. Para poder descansar os malucos. Vou colocar aqui o Nieto, que nunca está jogando. Mas vamos botar ele nesse jogo. O Marti Moreno participou da outra. Vou colocar aqui o Kirchner. Narzaga, eu estou tentando usar ele. Vocês estão vendo, né? Tanto na direita, tanto no meio. Mas não está tendo muita oportunidade, cara, para ele fazer gol, né? O Sheriff está um pouco afastado do time também. Vou tentar usar com mais frequência o Sheriff, né? Vou tirar esse decook aqui. Vou botar o Way. Também quase todo jogo está entrando aí. Para ganhar aquela experiência, né? Vamos lá. Real Madrid e Santiago Bernabéu, cara. Vamos embora. E aí, pessoal? Estamos no Santiago Bernabéu. E desta vez, os galácticos estão aqui na cabine. Sou eu, o Thiago Leifert. Junto com o meu amigo, Caio Ribeiro. Tá aí. Santiago Bernabéu. Não tem conversa. Os caras têm que ganhar. Não tem outro resultado que interessa para eles. Vamos para cima. A gente joga fora de casa com ousadia, cara. A gente não fica esperando, não. Vamos para cima deles. Puxou bonito. O cruzamento. O Haiti de primeiro. Pegou o goleiro Nekuru. Ela vai sobrando. E o Kisna pegou muito mal. Puta, cruzamento lindo do Kisna, cara. Olha que sufoco. O goleirão defendeu muito bem também, mano. Gira bem. Vamos, Nilo. Vamos. Lá em cima. Isso. Kisna. Ajeita no meio. Filipe Ovidio é só fazer. Bora, o Haiti. Bora. Ganhou bem. Vamos, o Haiti. Cabe o chute. Bateu para o gol, garoto. Ela sobrou. O Nekuru tentou virar a jogada. Bateu no zagueiro. Quase saiu o gol contra. Contra-ataque agora. O Nekuru. Linda puxada. Vamos. Vai girando o lance. Willock, só fazer. É só fazer. Filipe Ovidio. O Nekuru. Bolão. Filipe Ovidio. Ajeita. O Nekuru. É só fazer. O Nekuru. Pé direito para fora. Filipe Ovidio está acabando com o jogo, hein, mano. Vai tentando trabalhar. A zaga vai brincando demais. Está todo mundo muito perdido. Real Madrid. O Nekuru. Linda. White. Cabe o chute. White. Eu achei que tinha sido, velho. Vamos. Rames. Vem partindo. E escapou o cruzamento ligeiro. Boa popa. White. Linda. Vamos, Sheriff. Vamos, cara. De novo. Na velocidade. Partiu. O toque mais atrás. Philips bateu para o gol. Martial. Harry Kane. O toque é bom. Vem tentando forçar o toque atrás. Harry Kane. E o cara. Tem bola para. Tira daí. Vem chegando o Real Madrid. Vem chegando o Real Madrid. No mar. Fim de papo. Harry Kane passou em branco, cara. O artilheiro do campeonato, hein. E o campeonato foi embora também. Valeu, falou o Zidane. Mas o título é nosso, cara. O cara não chega mais, não. 2x0 fora o baile, né. Porque os caras não fizeram nada, né, mano. Teve um chute, ó. O que eu falei, ó. Um chute ou outro. Só 3 ao todo. 2 no gol. Esse último aí para fora. E o resto só nós. A gente perdeu chance ali. Era para ser uns 4, 5. Fácil. O time está voando, velho. Filippovic, 2 gols. É o nosso artilheiro na liga, né. Olha só. Com essa vitória a gente abriu 8 pontos. Então a gente tem mais 12 pontos em disputa. São 4 jogos. 8 pontos eles têm que tirar de 12. Ou seja, né. Você está ligado que não chega. Pelo retrospecto aí. Os caras não têm chance, não. Tem que ganhar tudo e torcer muito, 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 muito para tropeços aí. A gente já vai ter uma outra partida aqui da liga. Ganhando essa aqui. Já vai cair para 9 pontos em disputa, né. Se a gente ganhar. Então já vai ficar 9 para tirar 8. Coisa vai complicar ainda mais. A gente vai de time C. Porque o time B e o time A estão cansados. O time A vai jogar a próxima partida contra o Manchester City no próximo episódio. Champions League, que é muito importante. Aqui eu vou colocar o Shank na direita. Apesar de ser canhoto. Canhoto não, ele é lateral esquerdo, mas... Ele joga com a perna direita. Mas não vou pôr ele, não. Eu vou pôr alguém da base aqui. Bom, pessoal, eu vou ajeitar o time aqui e depois a gente já vai para a partida, beleza? Vamos, Salas. Linda. Linda. Laude já recebeu. Puxou para a canhotinha. Laude, na hora de chutar, demorou demais. Penteou demais a bola, velho. Vamos, vamos, vamos. Marcação, velho. Marcação, velho. Chegando o time do Sociedad. Tira as agas. Sai, capeta. Boa, de novo, Lewis. Marzari tentou de cabeça. A bola vai sobrando. Marzari bateu para o gol. Linda. Salas. Laude, já pegaram sem bola. Vamos. Salas. Bora, Tchere. Para cima deles, mano. Para cima deles. O toque é bom. Wey. Dominou. Bateu para o gol. É caixa, é caixa, é caixa. Gol. Olha, Thiago. Talvez tenha sido o primeiro toque dele na bola. Não sei. Mas esse gol mostra que o técnico mexeu bem. E que o atleta tem estrela. O Mar forçou. Vamos, Sheriff. Vamos, Sheriff. É isso, velho. Perdeu a bola nessa dividida. Boa, Laude. Wey. É só girar. É só girar. All right. Vamos, Narzari. É agora. É agora, Narzari. Gol. 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 Agora eu já posso dizer. Não dá mais para reagir. Caio Ribeiro, um gol que estava quase caindo da árvore de tão maduro. O time pode ser mais fraco no papel, Thiagão. Mas está compensando isso com muito mais organização tática. Está dominando o jogo até aqui. Vamos, Salas. Para tentar fechar. O toque. Vem chegando Sociedad. Está no toque de bola. Bate e rebate, né? Um bate e rebate ali, ó. Salas até fechou bem no primeiro momento. Ó, a gente deu a primeira trava, né? E aí depois a bola repicou e sobrou. Decoque. Meu Deus, os caras vêm que nem doidos. Narzari. Decoque. Só girar. É só girar. Salas. Um pouco mais atrás. O EI para fazer de novo. Se faz dois, cara. Está aí. Fim de papo. Cada vez mais perto do título. Dois a um. Primeiro tempo horroroso do time. Aí quando eu coloquei o Sheriff, mano, do lado esquerdo, no lugar do Lewis, mudou tudo. E também o Richardson não estava bem. Eu tirei ele. Avancei o Wright para o segundo volante. Wright que está na tela aí. E coloquei o EI de primeiro volante. Foi muito feliz. Fez o gol. Depois ali o Narzari só matou o jogo, né? Os caras acharam um golzinho no final ali, mas... Bem inusitado, meu irmão. Porque não criaram nada no jogo. Essa que é a verdade. Olha só. Wright, melhor em campo, 8.9. O Lewis não foi muito bem. O Richardson também não. Mas as mudanças deram muita... Muita mudança no... Deram muita diferença no segundo tempo ali. O Sheriff foi o cara que deu o passe e o EI fez o gol, né? Olha só, pessoal. Para finalizar, eu já tinha mostrado para vocês a Champions League, né? No vídeo anterior, os confrontos. A gente vai pegar o Manchester City na próxima partida, né? No próximo episódio. E na Liga, a coisa está cada vez mais perto, né? A gente está aí 8 pontos à frente do Real Madrid. 9 vai ter em disputa. Ou seja, a gente tem que tropeçar em todos os jogos aí. Para eles conseguirem chegar, né? É praticamente impossível a gente ter o melhor ataque. A gente tem a melhor defesa. A gente só perdeu duas partidas. Então o time está bem tranquilo. Eu tentei subir alguns caras da base. Talvez no próximo episódio aí já vai ter a resposta. Geralmente eles sobem, né? Porque o tempo está passando aí. Alguns caras eu estou vendo que não estão evoluindo muito na base. Então eu vou subir ele para depois tentar vender. De repente, só para manter o cara na base de dados, como eu já expliquei várias vezes. Tem alguns caras que eu considero importantes ali, mas eles não estão tendo evolução. Eles não vão conseguir jogar aqui. É só para subir os caras e passar para frente. Ou de repente a gente ir mais para frente e mudar de time. Não sei ainda. Vamos ver o que a gente faz na sequência, beleza? Se curtiu, deixa o joinha. Na sequência eu volto com mais episódios de Modo Carreira Manager aqui na Espanha, beleza? É isso aí e até mais.